Vamos à estrada! Quem sonhar vai viver Essa vitória Lutar e vencer É nossa raiz A partir da voz É nossa hora É tempo de ser Feliz Quem sonhar vai viver Essa vitória Lutar e vencer 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 É tempo de ser Feliz Aí sim As mentiras Vamos lá! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! É! É o senhor 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 Dá licença para a sua vez o senhor tal Boa sorte para a gente na final Fica em nós no salão a quatro Esse partido é o nosso trabalho Chegou a hora Chegou a hora de soltar, vai tudo pra gente Não guarda pra depois não E agora, nem se adoe Obrigado meu Deus Minhas olas Que felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Dregos da Real Recomendação Força Dregos da Real Casa Poblidade Vem de 3 Vem de 3 Arreveça Vamos lá E eu 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 Lá 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 L Querido meu povo, avante de agosto Mas eu vou, amor, é nascer algo antes O mundo vai se transformar O guardião do destino, o sol continuou Pra nos revelar, o amor é o sol do lindar Segundo os voltados da arena, a cada invenção Nos poderos mariam, os fortes aí Descenderá o futuro que virá, viajar O passado e aprender, o presente voltar Tudo pode acontecer, eu quero ver Descenderá o futuro que virá, viajar O passado e aprender, o presente voltar Tudo pode acontecer, eu quero ver Onde nós somos, somos, estamos na hora Senhores, agora, o mundo relógio Será que é o tempo que passa? O passado será o futuro que virá, viajar O futuro que virá, viajar O futuro que virá, viajar O passado é o problema, o pasado é o futuro que virá, viajar O passado e aprender, o presente voltar Tudo pode acontecer, eu quero ver Esse fant допutado é o futuro que virá, viajar O passar de aprender, o presente encontrar Tudo vai na volta, nós somos Somos escapos da hora, senhores, agora No mundo que é hoje Será que é o tempo que passa O que passa é só o histórico Quando a sirena entona Vai eternizar a maior emoção Vai eternizar o histórico Quando a sirena entona Como sonhar Vai eterniz Vai eternizar o histórico